Olá, boa noite. Olha só, gente, eu trouxe aqui, ó que molinho, ó, pão de aipim que eu fiz, gente, pela primeira vez eu fiz pão de aipim, bem molinho, ó, bem gostosinho, olha só, delícia, delícia, já comi um com café, ó, ó, né, já comi um com café, meu mãe já provou, não achava que meu pão ia ficar tão macio assim, ó, e não tem ovo, viu? É só aipim com os ingredientes que vai dentro do pão, né, e tô aqui com outro aqui pra esfriar, que ainda tá quente ainda, ó, tá esfriando aqui o bichinho, pois bem, pois eu fiz pão de aipim hoje, ó, tô tampando pra ele ficar molinho também, tampa com pão, ele fica molinho, né, vai ficar uma delícia, eu nem conferi quantos pão deu, viu, mas deu um monte de pão, meu mãe traz o aipim lá do restaurante, né, e eu pego, passo no liquidificador, bato no liquidificador, então ele fica assim, esse pãozinho maravilhoso, ó, Hum, ó, que gostosinho, ó, bem furadinho, ó, bem tesudinho, muito bom, né? Tá bom, gente? Esse aqui eu não vou falar a receita dele, porque não tem segredo, sabe? Eu não sei quanto eu botei de trigo, porque eu só bati o, o, o coisa na, na, o aipim no liquidificador, e os temperos, outras coisas, eu acredito, eu botei na vazia, né, pra amassar, tá bom, gente? Vai um, tome, tome, tô dando pra você um pão. Obrigada pra quem vai nos meus vídeos, obrigada pra quem compartilha meus vídeos, pra quem se inscreve no meu canal, tá aí, mais um pão de aipim, beijo!